Oi, pessoal! Semana passou muito devagar, pessoal. Fico com saudade de vocês e trazendo novidades para vocês, trazendo essas presenças ilustres que nem Fátima Moral. Seja bem-vinda aqui na TV Galáctica. Muito obrigada. Gratidão. É um prazer imenso estar aqui. Estar num lugar onde praticamente tudo começou para mim, viu, Dorinho? É, conta tudo. Aliás, não só o espaço galáctica, mas você. Não sei se você lembra. Há um tempinho atrás, um convite, você me convidou para participar do seu programa especial de Santa Sara. Foi mesmo, foi mesmo, lembro. Foi bem no início, quando eu estava aí começando a colocar a cara no sol. Foi logo no início, quando eu comecei a me mostrar mais para o público. Mas, vamos, antes disso, como começou a sua vida de terapeuta? Como veio esse chamado para você? Bom, a gente tem aquela história, né? Ou a gente vai pelo amor ou a gente vai pela dor. E para mim foi a dor. Eu tive problemas muito sérios, né? Na minha família. Problemas com câncer. Eu tive perdas. O pai dos meus filhos teve um câncer e faleceu. E, em seguida, passado um ano, mais ou menos, a minha filha teve um câncer. E, graças a Deus, hoje eu vejo que é uma providência divina. Eu fui assaltada, eu tive que mudar de casa, por causa desse assalto. E aí, eu me mudei, aluguei este imóvel onde essas duas pessoas adoeceram. Passado um tempo, o inquilino que estava neste imóvel, ele teve que se mudar. A família se mudou, porque o moço que morava lá, teve uma doença do nada e faleceu. Jovem também. Entendi. E depois outra família, a outra família também teve um problema de doença. E aí, eu falei, gente, essa casa é amaldiçoada. Tem espíritos aqui, o que é, o que está acontecendo. Eu fiquei desesperada, porque como que eu ia entregar um imóvel para uma pessoa morar, sabendo que aquele imóvel ia adoecê-la. E foi aí que eu entrei nas pesquisas, porque assim, eu tenho o meu lado espiritual muito forte, mas eu buscava algo mais. Eu buscava uma comprovação. E foi aí que eu descobri a radiestesia, a geobiologia. E foi quando tudo começou. Então, comecei a estudar, a me desenvolver como radiestesista para tratar aquele imóvel. Entendi. E até para dar o desfecho, este imóvel hoje está curado. As famílias que já passaram por lá depois disso, prosperaram. E está tudo ok, graças à radiestesia e graças à radiônica. Então, tudo começou assim. Ao mesmo tempo, por que eu pensei que a casa era mal assombrada? Porque eu também me desenvolvia como médium de incorporação num centro de Umbanda. Então, o lado espiritual já muito latente. O contato com a espiritualidade, com as entidades e com os orixás da Umbanda. E eu sempre procurei ir para o lado espiritual, mas tentar trazer uma comprovação. Até quando a gente fala em demanda. Na época, inclusive, até tinha uma loja de cosméticos, que foi uma loja que faliu. Por isso que eu entrei no mundo espiritual como profissão. Mas até quando eu falava demandaram a minha loja, eu comprovava em tabelas o faturamento da loja. Para dizer, olha, depois que aconteceu isso, o faturamento caiu. Então, eu sempre procurei um embasamento. Algo para comprovar realmente aquilo que a gente não consegue enxergar. Que é o mundo espiritual. Entendi. Então, começou tudo aí. A loja faliu. E eu abri a minha mesa de cartas. E fui lá ali falando o que eu vou fazer da minha vida agora. Mas antes disso da leitura de cartas. Antes. Você fez um curso? Ou é você que nem eu, lendo um espiritual de repente, tum? As cartas, não. As cartas, eu nunca fiz curso. Ah, certo. Né? Eu comecei a ler. Eu morria de medo de ler carta por causa da carta do caixão. Entendi. Eu primeiro dec não tinha a carta do caixão. E foi num centro, numa gira de ciganos, que eu entrei em contato com uma cigana que me assiste, que é a Dália Ramasca. E comecei a fazer as leituras de carta e as coisas batiam e as coisas aconteciam. Então, o baralho cigano, eu nunca estudei. Eu fiz curso com a minha irmã. Fiz com mais uma pessoa. Mas, na verdade, hoje eu passo para a pessoa. O espiritual, eu falo para ela, o que você está vendo nessa carta? Às vezes, a pessoa fala, pô, mas você está vendo, vamos dizer, a cobra. A cobra, a pessoa morre de medo, mas a cobra, ela muda de pele. A cobra, ela fica de boca. É a cura, né? Então, tem tudo isso. Assim, como o caixão. Eu morria de medo de... Ai, meu Deus, a carta do caixão, né? Eu nunca queria ver a carta do caixão e... Acaba que não é bem isso, né? O caixão, ele, inclusive, até na Umbanda, quando a gente fala de orixá, ele vem como o omulu, a renovação, a paralisação, a morte para as coisas que não são boas, né? Certo. Então... Nossa, e tudo isso, depois dessa gira de cigana, você começou a desdanchar na parte da sua mesa, ou como... Não, aí era só o baralho. Certo. Era só o baralho. As pessoas pediam para eu ler, e eu falava assim, três moedas douradas. Era o que eu cobrava, né? Até que eu fali, quebrei, assim, como que fala? Apoteoticamente, eu quebrei mesmo, tive que fechar a minha loja, endividar... Por isso que você tinha medo do caixão, né? Nossa, o rato. Essa época era o rato. Era o rato. Era o rato. Rato, 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 rato. E aí, eu, então, sentei e fui olhar as cartas. O que eu vou fazer da minha vida agora? Aí veio a carta do livro, veio a carta da cruz, e eu não lembro qual outra carta. E eu olhei e falei, muito bem, eu vou estudar a espiritualidade. Fechei as cartas e briguei com a minha cigana. Falei, Dália, você fala para todo mundo, você conta para todo mundo. Para mim, você fala isso? Que eu vou estudar a espiritualidade? Eu sei. Eu estava, na época, já matriculada na teologia da Umbanda e na magia divina. Certo. Então, eu sabia que eu ia. Passou dias. Aí eu falei, gente, ela quis dizer que eu vou trabalhar com a espiritualidade. Porque é difícil a gente ler para a gente mesmo, né? Muita emoção envolvida. É verdade. E eu comecei a trabalhar com a espiritualidade. Eu não conseguia cobrar para ler cartas. Eu tive que desenvolver isso. E comecei, fui numa livraria que tinha oraculistas que trabalhavam e pedi emprego lá. E justamente tinha uma pessoa que tinha saído. Então, eu entrei nesta livraria, lá em São Caetano, livraria Nirvana, e comecei a fazer as leituras de carta lá. E era só carta até então. Entendi. Então, e com isso estava rolando o assunto lá naquela casa. Aí veio despertando a curiosidade, a radiestesia. E eu fazia também as organites. E aí eu conheci um ser iluminado num grupo de WhatsApp, que é a Karen Rodrigues. E nós trocávamos muitas experiências. Tá aqui, é. Eu vi que é uma organite aqui. Muitas experiências. A Karen era mega professora, ensinava a gente, dava muitas dicas. Ela não fala mal da minha mulher, hein? Não posso, não posso. Opa, hoje, ó. E aí eu tentava fazer curso de radiestesia, de tudo que era jeito, e nunca dava certo. E eu, Karen, não dá certo, não dá certo. Aí a Karen me chamou e ela me deu umas duas ou três aulas via Skype. Ela me ensinou a pegar o pêndulo, a mexer no pêndulo, a perguntar sim e não. E, em seguida, me chamou pra fazer a... Ela lançou a mesa arturiana e me chamou pra fazer o curso da mesa arturiana. Então, por isso que eu digo que tudo começou aqui, né? Aqui, o curso da Karen, você lá, né, numa rádio me chamando pra falar de Santa Sara. Tudo um início. Hoje, quando eu lembro aquelas cartas que a Cigana me mostrou, que tem a cruz e o livro, eu percebo que foi muito além de estudar a espiritualidade o que ela queria me dizer. Porque hoje eu ensino. Eu ensino o lado espiritual pras pessoas. Como diz, né? Fui expulso e voltei como diretor da escola, não é isso? É um negócio antigo, assim, né? É, e eu agradeço, assim, inclusive, aqui eu posso falar, minha mesa radiônica, ela trata dos orixás. Eu tenho um grande mestre que me ajuda, que é o Seu Tranca Ruas. E antes de fechar de vez aquela loja, eu fiz um trabalho pra ele com toda a minha devoção dentro daquela loja. E eu falei, Seu Tranca, eu quero um prolabore X nas minhas mãos. Porque eu não tava tirando o prolabore da loja, né? Eu pagava todos e não sobrava. E eu entreguei, eu confiei. E a maneira que ele achou de eu receber aquele prolabore que eu pedi, que eu achava que era muito, foi justamente fechando. Ou seja, o caixão, a morte, acabou. E hoje eu posso dizer que eu tenho bem mais, né, do que aquilo que eu pedi. Gente, ela chegou a... Cheguei até a arrepiar. Vou contar uma história pra vocês. Eu tava com a Karen, a gente foi num evento, lá na... Não lembro se foi na Paulista. Aí cheguei lá, tava as imagens, que ela faz as imagens com o Orgonite. E tava Seu Tranca Rua lá. E nessa época eu não incorporava o pessoal. Eu não incorporava. E a Fátima pegou e me deu o Tranca Rua. Aí eu falei, Ah, eu sei que eu tenho o Tranca Rua. E hoje, gente... Eu até hoje tenho aqui, tá, guardadinho aí no cantinho, Seu Tranca Rua. E ela falou do Seu Tranca Rua, ele já tá aqui tomado, já encosta, já vi com o chapéu dele ali, já. Já tá ali todinho. Então é uma coisa assim que emociona. Pessoal, vamos ajudar a TV Galáctica, o programa Cristal Cósmico, vamos compartilhar. Se quiser fazer pergunta pra Fátima, pode fazer à vontade, pois a Fátima aqui, olha, disse que não vai esconder nada, gente. Inclusive ela trouxe o guarda-costas, o marido tá ali do lado. Eu ia fazer uma sacanagem, colocar, bem filmando o rapaz ali, né. Mas, eu falei, eu vou deixar pra lá. E outra coisa, ela me dá raiva, pessoal. Eu tô no Místico e Fé, essa mulher só fala assim pra mim, ó, se fazer alguma coisa eu vou contar pra Karen. Eu fico de olho, ó. Vou no Mercado Místico, tá de olho. Mas agora, vamos voltar ao mercado, no Místico e Fé. No Místico e Fé, eu vi que você, Fátima, quando você pega uma coisa pra fazer, porque você é uma pessoa que eu posso dizer que você pega com unhas e dentes. Você aprendeu a mesa dos acturianos, e foi uma pessoa, gente, que ela realmente não cobra nessa época. Ela fez uma tenda no Mercado Místico, no Mercado Místico e Fé. Conta a história aí, como que foi. Porque, olha, me emociono só de falar, lembrar. Foi minha primeira Místico e Fé com a mesa arturiana, mesa multidimensional arturiana. Eu sozinha com o meu marido e meus filhos. Então, meu marido ajudava ali na fila, chegava as pessoas pra preencher a fichinha. E eu atendi. Eu atendi em dois dias, sozinha, 150 pessoas, né? O primeiro dia foi mais de 80, foi bem puxado, eu não consegui nem almoçar. E quando chegou no segundo dia, quando eu cheguei lá, nos 150 pessoas, eu encontrei com o Dorinho. E o Dorinho falou assim, nossa, Fátima, mais um dia de feira você aguentava, você lembra? Foi. A energia era tanta, porque aquela mesa arturiana foi me trazendo tanta energia. E hoje eu entendo, né, que a gente tem a história do curador ferido, né? É verdade. Então, quanto mais eu cuidava das pessoas, mais eu era cuidada e mais bênçãos eu tava trazendo pra minha vida. Aquilo foi um boom também, assim. Ela não saia nem pra almoçar, gente, nem pra tomar água, nada. A mulher tava ali numa luta, mas também, cada hora que eu olhava ali, uma hora tinha cabocla, uma hora tinha felina, uma hora tinha acturiana, uma hora tava o seu tranca com ela, uma hora tava, tinha três cigana aqui, essa mulher do lado aqui, que eu tô sentindo as três aqui, fora as polícia feminina, que é as pombagiras dela, tava todo mundo reunido lá. Sei que tem um batalhão junto com ela, cada hora. E já falaram assim, tem uma nave aqui em cima, tinha gente que chegava e falava, aqui tá frio. Tava mesmo, a nave lá. Tinha gente que falava, aqui tá frio, e tava um calor aquilo, imagina, dezembro, quente demais. Eles chegavam no meu espaço e falavam, aqui tá frio. Verdade. Fátima, através dessa mesa, como que surgiu, foi surgindo a sua mesa, a sua canalização, você foi recebendo, conta tudo pra nós. Vou contar, não escondo. O que acontece, eu trabalhava com a mesa arturiana, e eu fiz também um curso da mesa cósmica, que é da Drica Lopes. E também, ao mesmo tempo, fiz curso de radiestesia genética com a professora Patrícia Bortoni. Você imagina magia divina, teologia de umbanda, então você imagina a quantidade de informações que vinham. E eu, com a radiestesia, trabalhando na livraria, com os oráculos, e com a mesa radiônica, às vezes eu senti a necessidade de trabalhar com a magia divina. Quem conhece a magia divina do Pai Rubem Saraceni, sabe que a gente, na magia das velas, a gente tem que acender velas, né? E eu não tinha como acender velas ali, numa livraria. E muitas pessoas iriam se recusar a receber o tratamento justamente por ter velas. E eu sentia a falta de usar os orixás nos meus atendimentos e nos meus tratamentos. Deixa eu contar um segredinho pra vocês. Gente, essa mulher aqui, ela é responsável por eu estar aqui também. Porque eu soube hoje, por foto segura da dona Karen Rodrigues, que ela fez uma mandada especial pra tirar a magia que tava comigo. Porque eu tive dois enfates, vocês que conhecem a minha história, tive dois enfates. E foi uma coisa muito louca. E eu vim um dia aqui à noite, eu e a Karen, a gente não tava namorando não. A gente tava com um amigo. É, tava aí com um amigo, né? Aí ela falou, eu posso acender umas velas pra você? Vou colocar um negócio aqui pra você? Eu falei, pode? Aí, hoje eu fiquei sabendo que essa magia divina que a Karen fez no dia, que era uma magia divina da dona Fátima Moral, foi a Fátima que tinha passado. Conta essa história aí, viu dona Fátima? Foi uma situação, Dorin, que eu vi que você correu o mesmo risco de vida ali. A situação em cima de você tava muito, muito forte. E a Karen, naquela bondade toda, pelo amor de Deus, me ajuda. Era pra você ter ido. Era pra mim ter ido. Não era pra Dorin estar aqui. Verdade. Foi algo forte, foi algo muito feio, sim. E fiz ali a magia divina. Então, era essa energia que eu precisava trazer pros meus atendimentos. Eu precisava cuidar das pessoas. E essa energia, embora a magia divina, ela não está ligada a nenhuma religião, nós fazemos o sincretismo. E pra quem gosta da Umbanda, é muito mais simples falar em Orixá, do que falar em tronos divinos e falar de energias sutis. Porque se eu agora falo pra vocês, o trono feminino da geração, ninguém entende. Agora, se eu falar em Iemanjá, você já sabe o que é. Verdade. Então, é algo bem mais fácil. A gente chega mais ali na pessoa, quando a gente realmente utiliza o nome dos Orixás. Você sabe que eu escutei uma coisa ontem, até vou aproveitar aqui, feio num grupo. Eles estavam numa piadinha assim. Dizem que as pessoas não procuram um terapeuta, não procuram nada, eles vão pro terreiro. Então, chega no terreiro, daqui a pouco, gritam lá, ó, desceu, tranca a rua. O cara corre pra fazer uma consulta. Desceu um preto velho, corre pra fazer uma consulta. Desceu um preto velho, corre pra fazer uma consulta. Ah, um terapeuta tá dando gratuito, que nem a Fátima deu. Que nem a gente faz o benzimento aqui, também gratuito. Aí, de repente, a pessoa mistura tudo aquilo ali, e ela não tem fé. Ela não tem fé. Então, não adianta nada ela procurar, se consultar, se ela não tem fé. E, ao mesmo tempo, às vezes, ela sofre um castigo, porque ela fala com tanta gente, começa a perguntar pra fulano, pra ciclano, começa a fazer consulta pra todo mundo. E ela, ao mesmo tempo, ela não respeita aquela casa que ela tá indo, porque tem o dia da consulta, né? Sim. Que a casa precisa de ajuda também, pra comprar as velas, pra manter realmente as pessoas que estão necessitando. E, eu achei muito engraçado isso, que é verdade. Às vezes, as pessoas, ela fala, Deus me ajudou. Lógico, teve também os tronos, teve os orixás que ajudaram. Uma pessoa, às vezes, que falou uma palavra, uma palavra apenas, às vezes, te ajuda, te levanta. Isso. E até a raiva te levanta. A raiva também te levanta. A gente tem que canalizar a raiva também para o bem. Pra construir. Pra fazer algo. Então, a gente, às vezes, acha que cai tudo, né? Mas não. Todo mundo tem uma contribuição. Aí, o ponto que eu vejo. Aí, ele fala assim, as coisas não deu certo, começou a dar certo e não deu. Lógico, foi no orixá, fez uma promessa, eu vou te dar uma rosa. Foi no outro, eu vou te dar uma garrafa de pinga. Foi no outro, eu vou acender uma vela. Aí, foi num terapeuta e fala, quando der tudo certo, pode deixar que eu vou te ajudar e vou acertar essa consulta. Aí, chega a dar tudo certo. Chega na hora, ele não acerta com ninguém. É assim, gente. Tem o merecimento. Não é isso, Fátima? É. Existe. Existe todo o merecimento, a lei maior, e a justiça divina. Porque essa pessoa pode até fazer isso, mas, né, o nosso pai, tudo vê, tudo sabe, e tudo existe um retorno nessa vida. Você faz o bem, você colhe o bem. Você faz o mal, você colhe o mal. E aí, às vezes, a pessoa fala, nossa, mas eu só faço o bem. E eu não estou recebendo nada. Meu, você não sabe o que você fez, quando você era criança, na outra vida, inclusive. Verdade. Então, é tudo o retorno. E o resumo da história que eu quis dizer. Chega na hora, a pessoa fala, ó, quem me deu foi Deus, mas ele não lembra que ele passou numa entidade, não lembra que passou num terapeuta, não lembra que passou num psiquiatra, não lembra que conversou com um amigo. Então... Ela até puxa um gancho. E aí você falou, como que eu recebi esse material. Isso. E eu sempre gosto de dizer, assim, é claro que existe, sim, algo divino, existe a nossa comunicação, nosso Wi-Fi ali, sem senha, que a gente fica bebendo. Existe a canalização, mas quando eu falo da minha mesa, eu não falo. Aí a Karen fala, você canalizou sim. Eu falo, não, cara, ok, existe a canalização, mas eu digo que o meu trabalho, ele foi fom, ele foi resultado de muito estudo, muita leitura, e muita dedicação. Certo. Agora, existem pessoas que estudam mais do que eu, que leem mais do que eu, que se dedicam mais do que eu, e que não conseguiram desenvolver algo. Ah, Fátima, uma coisa, meu, vou usar o que me falaram há muitos anos atrás, eu não tenho muito estudo, aí eu falei, como que eu vou ser um terapeuta? Ele falou, não se preocupe, você não está aprendendo agora, você só está relembrando, relembrando as outras vidas. isso. Então, Fátima, uma outra amiga cigana, inclusive, quando eu li que eu ia trabalhar com a espiritualidade, eu falei para ela, é Vanessa, inclusive, ela agora é operadora da mesa também, ela falou, Fá, eu vejo você desenvolvendo um trabalho que você, que já vem sendo desenvolvido há algum tempo, mas você vai dar uma roupagem diferente. Eu imaginei que eu ia fazer um oráculo de cristais, eu tenho o protótipo desse oráculo em casa, está lá guardadinho, mas o que me veio foi isso. Então, mostra para o povo, foi isso, mostra aí. Isso, aqui, a nossa mesa radiônica dos tronos. E por que tronos, né? Por que tronos? Porque eu baseei nos ensinamentos do nosso pai Rubem Saraceni. Tronos divinos, eles são energias que permeiam toda a criação. Então, nós temos o trono da fé, do amor, conhecimento, lei, justiça, evolução e geração. São esses os tronos que nós trabalhamos aqui. Cada trono, ele é responsável por uma área da sua vida. E, para que nós tenhamos sempre um equilíbrio, esses tronos, ele tem suas polaridades. Então, eu tenho um trono da fé, que ele é dividido em masculino e feminino, ativo e passivo. Nós temos o polo positivo, o polo negativo, universal e cósmico, tem que ter este equilíbrio. Então, todos esses tronos, nós temos estes dois polos. e cada trono, a gente tem, aí, a gente sincretiza com orixás, que são, que possuem essa frequência. E aí, o mais fácil para vocês, é a fé, que nós temos de um lado, Oxalá. E todo mundo, já ouviu falar, e já viu, quando fala em Oxalá, sabe qual é a imagem de Oxalá, que é o Cristo com os braços abertos. E aí, do outro lado, nós temos o feminino, que é Logunã. E quando eu falo masculino e feminino, não é que são casais, que são casados. Entendi. Não é isso, são polaridades. Enquanto Oxalá, trabalha na fé, fazendo você acreditar naquilo que você, é, precisa, fazendo você acreditar em você mesmo, congregando as pessoas, por um ideal, a outra polaridade, que é Logunã, ela pune. Ela pune, ela corrige, ela corrige o fanático, ela pune, aquele que utiliza da fé, para fazer mal para os outros. Então, todos esses tronos, nós vamos ter essas polaridades. E vai trabalhar, né, como eu falei, com uma área da sua vida. E aí, nós começamos a interligar os tronos, e uma pessoa, por exemplo, que acabou de se separar, que ela está desacreditada no amor, então, nós trabalhamos a fé no amor, o amor na fé, a fé na justiça, a justiça no amor, e vamos trabalhando esses tronos, através da mesa. Entendi. O conceito dessa mesa é isso. E eu vi que tudo tem o seu símbolo, tudo tem... Sim. Nós temos muitos símbolos, muitas ferramentas aí, e ferramentas, inclusive, Dorin, que a gente trabalha em outras mesas radiônicas. Como eu falei, eu trabalhei, primeiro, com a mesa cósmica, trouxe muitas informações da mesa cósmica, mas todas as ferramentas, elas estão atreladas aos orixás. Por exemplo, quando eu trabalho uma chamatrina, eu estou trabalhando o amor, que é o chum, né? Quando eu trabalho com salto quântico, eu trabalho com o lobo nan, que é a mãe do tempo. A única ferramenta que eu tenho aqui na mesa, que a gente não faz nenhuma ligação com os orixás, é a ferramenta essa aqui, que é a ferramenta dos arturianos. Entendi. Por quê? Porque a mesa arturiana foi uma mesa muito importante na minha vida, uma energia fabulosa que não poderia ficar fora. então eu tenho a energia dos arturianos, e eu cito Karen Rodrigues na minha bibliografia. Olha que legal! Nossa, que maravilha! Eu também, gente, tudo começou com a mesa dos arturianos, eu não queria saber de nada disso. É verdade. E começou a fazer a mesa. Foi. Tudo isso. A Karen é uma grande responsável aí. E depois eu vejo que você tem, surgiu outra mesa. Sim. Aí, a gente, existe a necessidade de se aprofundar em algumas ferramentas, né? Certo. Então, a primeira ferramenta que a gente se aprofundou, que saiu desta mesa aqui, inclusive, aqui nós tínhamos o olho de oros, e foi trocado pela árvore da vida da Kabbalah. Por quê? Porque a primeira ferramenta que surgiu foi a quebra de magia, defesa e proteção áurica. Então, olha só. Aí, nós trabalhamos com três mesas juntos. A mesa dos tronos, que tudo sai desta ferramenta. Esta daqui, que nós fazemos aqui a quebra de magia, e fazemos o tratamento dos implantes nos chakras. Certo. Aqui eu tenho todos os tronos representados na flor da vida. E a defesa e proteção áurica. Aqui nós trabalhamos com conhecimentos da Kabbalah. Foi um material que eu acabei desenvolvendo junto com outra pessoa, que é a Kelly Lira. Certo. E aqui nós trabalhamos, então, com todas as esferas da árvore da vida. Trabalhamos com a roda da vida. Trabalhamos com os 72 nomes de Deus. Então, vem aí uma ferramenta muito forte, que faz com que a pessoa, ela tenha consciência do seu ponto fraco, da sua vulnerabilidade, que é ali onde a magia vai pegar. Eu gosto de dar um exemplo de uma pessoa, se eu pego e eu faço uma magia, a minha intenção é que a pessoa perca o emprego dela, a magia não vai pegar no emprego. Certo. Ela vai pegar no ponto fraco daquela pessoa, que pode ser a família, pode ser o relacionamento amoroso. Então, a magia entra, por exemplo, na união amorosa dessa pessoa. Ela tem uma briga com o marido, com a esposa, e passa a não se concentrar no seu trabalho, e aí ela é prejudicada no trabalho. Então, a magia, ela vai pelo ponto fraco. A gente, na Umbanda, diz que os Exus, eles pegam as pessoas pelas alças que elas deixam. São os nossos erros e os nossos pontos fracos. Bom, aproveitando essa beirinha sua, o que você tem para me falar? Porque está aí Ogum, né? Nanã entrou agora, então quem é Nanã está... Vamos ver. Mas Nanã, se você for ver, ela também é um orixá, ela é um orixá mais severo ainda que Ogum, viu? Então, é isso que eu estou falando. Ela não é universal, ela é cósmica, então ela corrige. Mas ela entrou aí com aquele jeitinho de vozinha, para dar uma acalmada nesse ano de Marte, né? Certo. Foi terrível. Está sendo, né? Para a gente acabar agora, em outubro, mas até outubro... Tem chão, hein? Tem chão. Tem chão, hein? Por isso que você fez esse monte de mesa aí. Por isso, exatamente. E olha, vem mais. Eu estou sentindo em você, que antes do final do ano, e até março do ano que vem, tem muita coisa aí, né? Olha... Estou olhando para você agora. Até o final do ano, eu tenho quatro trabalhos. E já estou falando até março. Já estou passando para 2020. Você está falando. Esse é o que eu dei. Também não tem ninguém. Mas eu já vi. Porque o dia em março, até março mesmo, é um projeto que eu também vou ter que me dedicar. E realmente é isso. E eu vou mostrar... Você chegou a conhecer a Aline Silveira? Ela também é operadora da mesa. Eu não lembro agora. Ela tem um canal no YouTube, e ela faz semanalmente. Uma semana a mesa dos tronos, uma semana a mesa arturiana. Entendi. E junto com ela, ela está em Londres agora, e junto com ela, aí nós desenvolvemos esta aqui, que é a mesa laboratório de florais. São florais vibracionais dos tronos. Então, este é o outro trabalho que já saiu também. Nossa Senhora! Então, olha, haja assunto, né? O que deixa a gente triste é que a gente tenta dormir. Não consegue. Sabe o que eu já estou fazendo? Já estou deixando o celular do lado, já a parte de gravação. Aí, o Roberto, eu falo para ele, eu falo, gente, eu não paro de criar EAD. Do nada, surgem quatro, assim, na minha frente. Mais conteúdo, mais conteúdo. E o engraçado, é que existem pessoas ainda que insistem em falar que a gente está na sombra de outras pessoas, né? Não tem como estar na sombra de outras pessoas, com tanto conteúdo chegando. Eu até trouxe para mostrar mesmo a seriedade do trabalho. Não sei se dá para ver. aqui eu tenho um... São três megablasperas apostilas, né? É conteúdo. É conteúdo registrado na Biblioteca Nacional, no INPI. Olha aqui, ó. Karen Rodrigues, está vendo? Nossa, que maravilha! Então, a gente dá a César, como a Patrícia Bortoni fala, a gente dá a César o que é de César. E colocamos o nome das pessoas que nos inspiraram, assim como a mesa de florais, a gente fala de bar. Mas eu reparei uma coisa, isso é trabalhando do lado dela, sabe? É que nem nós dois. Eu estou com a mesa cósmica do lado, lá no Mercado Místico, quando eu olho, ela também está com a mesa dela, e as nossas mesas permitem jogar o baralho em cima, né? Claro que permite, né? Por que não? A desacoturianos também permite uma maravilha. Por que não permitir? Eu já tive problema com isso no passado. Mas hoje, eu jogo em cima da minha própria mesa. Isso se dá ao quê? Ao sucesso que você estava tendo, né, Doninho? Sim. Estava bombando. Eu tive uma fase pessoal boa na minha vida. Estava bombando. Mas eu estou bem hoje. Eu gosto, e até aprendi isso com a Karen, ela fala, a mesa é de vocês. Vocês vão fazer o que vocês quiserem em cima dessa mesa. E eu falo para os meus alunos, trabalha, não existe um errado. Mesmo errando, você acerta, adapta. Eu tenho as ferramentas em branco que eu deixo na mesa. Nossa, pessoal, vamos lá. É por quê? Porque aqui, você pode colocar tudo aquilo que você, que não tem na mesa. por exemplo, esta mesa aqui, ela não tem os 72 nomes de Deus, mas se eu quero trabalhar os 72 nomes de Deus, vai para a minha ferramenta em branco. É lógico. E eu comecei a trabalhar com os orixás assim, por causa de uma ferramenta em branco na mesa radiônica. Tem pessoas que não sabem o que é os tronos. Você pode falar sobre os tronos, pessoal? Sim. Então, como eu falei, os tronos são faixas vibratórias que permeiam toda a criação. A gente fala de energias. E cada trono nós temos aí o casal de orixás. Então, nós temos hierarquicamente os tronos, eles são assim. Fé, nós temos Oxalá e Logunã. Alguns orixás vocês já ouviram falar, alguns não, mas é assim que a gente divide. Amor, nós temos Oxum e Oxumaré. Oxumaré, ele cuida de ciúmes, ele dilui mágoa, possessividade, tristeza, inclusive ele é muito usado até para pessoas com câncer, porque o câncer quando tem um fundo aí de mágoa, ele vem e ajuda a diluir isso. Depois nós temos o conhecimento, que é Oxóssi, que é um trono expansor, ele traz várias possibilidades e o seu oposto ali é Obá, que ela te dá um foco. Então, você num momento que precisa abertura de caminhos, você pede para Oxóssi, ele abre vários caminhos para você e enquanto você não decide para onde você vai, você fica estagnado, você fica aqui parado. Certo. Aí, quando você fala, o caminho é esse, Obá te direciona. Então, é o feminino. e aí, em seguida, quem vem? A lei, que é Ogum, que ele vai abrir aquele caminho que você escolheu. Por isso, eu digo que a gente precisa escolher. E embora a gente ache que possa ter tudo nessa vida, não dá para ter tudo, pelo menos não tudo de uma vez. Nós precisamos focar em algo e a partir do momento que eu falei, o meu foco é este meu projeto, é a mesa radiônica dos tronos, é o compromisso que eu fiz mediante ao pai Rubens Saraceni e ao mestre Seiman, as portas começaram realmente a abrir. Muita gente está falando que estão surgindo novas ferramentas porque as frequências mudaram e nem todo mundo está preparado aonde você, que eu sei que é uma orientadora espiritual como eu sou também, então, você tem que estar ajudando como você falou hoje para mim, uma palavra, amiga, muda uma pessoa. As frequências mudaram e o preconceito também tem aumentado, embora hoje a gente fale livremente sobre opções sexuais, a gente sabe que o preconceito aumentou e muitas pessoas, Dorin, quando eu falo orixá, não quer saber do trabalho, então, para essas pessoas, eu utilizo o trono, o trono feminino do amor para você, qual a sua religião, eu sou católica, é Nossa Senhora Aparecida, e é Oxum, então, existem sim várias ferramentas, mas todas elas acabam trazendo a mesma energia, né? E o que você me fala sobre esse dia que escureceu, que o pessoal está falando dos três dias que vão surgir aí, que, olha que eu vou te pegar agora, hein? Que os arcanjos, muitos estão afastados, isso, inclusive, a Dona Vilma, a gente estava conversando sobre isso, muitos protetores, eles não estão descendo, por exemplo, alguns seres também não estão vindo totalmente à Terra, é onde está entrando a gente, com os tronos, o que você me fala sobre isso? Foi uma semana muito densa, esse dia, inclusive, era para eu ir numa casa espiritual, certo, e aí, era três horas da tarde e aquilo escureceu, né, de vez, e veio, pelo menos, lá em São Caetano choveu, choveu muito, e o meu carro, ele é branco, ele ficou cheio de fuligem preta, existe sim, aí, um processo climático, mesmo, de poluição, claro que existe, porque aí, depois, começaram a falar da queimada na Amazônia, existe, existe tudo isso, tudo isso contribui, mas, com certeza, o dia estava denso, não só o dia, a semana, estava denso, sim, e foi bem próximo, ao início, da Quaresma de São Miguel, porque agora, a gente está fazendo Quaresma de São Miguel, junto com a Igreja Católica, sim, lógico, ali, o calendário deles, muitas pessoas, ficaram com medo mesmo, de ser esses três dias, né, sem luz, que falam bastante aí, que nós vamos passar, pode ser que passamos, sim, tá, eu, não tenho conhecimento, ufológico, como a Karen, mas, falando espiritualmente, estava pesado, ainda está, pesado e denso, pessoas preocupadas, ansiosas, desanimadas, querendo apenas dormir, e lutando, para não entrar em depressão, porque, o que a espiritualidade, passou para mim também, é que vai ser dias, que a gente não vai poder sair fora, porque vai estar todos os escuros, que sejam do lado de fora, querendo pegar, então, você vai ficar dentro de casa, se protegendo, por isso que pedem para você, comida enlatada, água, falam até, para a gente não acender o vela, nesses dias, fogo, porque isso vai consumir nosso oxigênio, para a gente, vedar bem as portas, porque vai ter aí, uma poeira, né, uma poluição, ao extremo, não deixar plantas, dentro de casa, a gente vai ter que, é bom a gente ler, como se fosse, é uma história de ficção científica, para quando acontecer, a gente está preparado, como falou o Chico Xavier, a data limite, mas a data limite, pelo que eu entendo, é a minha opinião, é o limite, que a gente tem que dar para a gente, nós não temos limite, de fazer uma oração, antes de dormir, hoje, tudo é no celular, eu estou aqui com a Fátima, por exemplo, estou aqui, oi Fátima, tudo bem, como é que está? Ela está respondendo de lá, então, as pessoas hoje, não se unem mais, não faz, como se fala, no cardecismo, não faz um evangelho no lar, não faz, você sabe, Dorinho, que nós estamos com um grupo, agora, que a gente se propõe, a uma vez por mês, se encontrar, é um grupo de negócios, tá? Certo. Porque também, se não tiver dinheiro envolvido, as pessoas não fazem, mas a gente, uma vez por mês, se reúne ao grupo, e durante esse mês, a gente faz uma reunião de um a um, e com isso, eu estou conhecendo pessoas, eu estou largando a minha rotina, para tomar café com alguém, e aí, o que a gente falou? vamos parar de nos esconder, atrás das redes sociais, é isso que nós fazemos, nós nos escondemos, atrás das redes sociais, atrás de um Insta, de um WhatsApp, e a gente precisa, deste contato, humano, gente. Como é a mesa de Natal, por exemplo, vamos se reunir, todo mundo no Natal, como que é? Chegou, ah, eu não gosto daquela prima, então ele digita aqui, ah, não gosto daquela prima, então ele vai embora, quer dizer, não se reúne mais, não se reúne mais, é isso, a gente está, com a desculpa de que o WhatsApp nos aproxima, a tecnologia está nos distanciando sim. É verdade, isso está atrapalhando, eu acho que por isso está tendo tantas ferramentas, está tendo tanta coisa hoje, que, por exemplo, as ferramentas suas, e eu sei que até dezembro vai ter mais ferramentas, é porque, tanto de coisa, e outra coisa, eu sinto, no espiritual, que os espíritos estão ficando espertos, vamos se dizer, você que faz a magia divina, olho para olho, então você está fazendo lá com a vela, vermelha, azul, a branca, eu sinto, às vezes, vontade de mudar a vela, porque o espírito está aprendendo também, que aquilo ali, é para desmanchar, então peraí, eu já vou estudar, deixa eu fazer algo mais, é, algo mais, é isso que está acontecendo realmente? está, por isso, Dorin, que hoje, eu claro, como maga, e discípula do Rubens Saraceni, Alexandre Cumino, eu ativo minhas mandalas, mas através da mesa radiônica dos tronos, cristais, eu também faço mandalas, entendi, né, então assim, a mesa radiônica, ela não é um curso de magia, não tem nada a ver, certo, mas, eu faço, ali, eu pego o meu bonequinho, um contorninho de corpo, por isso que eu tenho o contorno de corpo, e, ao redor deste contorno de corpo, eu coloco cristais, e eu estou ativando como se fossem velas, então cada cristal que eu coloco, é como se fosse uma vela, entendi, e a pessoa fica dentro, certo, e aqui também nos bonequinhos, a gente também coloca os cristais nos chakras, e aí um dos conteúdos que vem até o fim do ano, é justamente o estudo dos chakras, e este estudo, ele vai além do estudo tradicional, que fala que o chakra básico é de tal órgão, a gente vai entrar na Umbanda, de qual orixá que é, qual entidade, e por que, que muitas vezes, os meus alunos me perguntam, sai uma turmalina negra, aqui no coronário, do meu paciente, do meu cliente, por que, quem é a turmalina negra, quem é o orixá que vai atuar ali, eu já tive casos de sair a turmalina negra, e depois conversando com o meu cliente, eu vi que ele tinha pensamentos suicidas, entendi, então, está tudo muito mais rápido, essa praticidade, o vamos rápido, vamos rápido, não temos tanto tempo mais, para fazer as coisas, tem que ser rápido, e o pessoal hoje está dando muito suicídio, eu estou atendendo muitas pessoas, que elas querem se matar, se cortar, querem tomar remédio, inclusive está difícil, porque, às vezes, você atende a pessoa, e tem muito obsessor, se passando por espírito de luz, sim, eu, ah, eu estou, o espírito, o espírito que veio comigo, que falou comigo, falou que eu tenho que, ficar muito tempo debaixo do banho, não, eu tenho que cortar meu pulso, porque está tendo muito assim, a pessoa não entende, até aquelas coisas, né, na internet, que os meninos vão fazer joguinho, depois, né, se corta, está complicadíssimo, e nós, terapeutas, nós também temos que ter esta sensibilidade, para saber até que ponto, esta pessoa está nos trazendo mesmo, é um mentor, porque, eu recebo gente assim, porque o meu mentor me disse isso, e ele não mente para mim, só que você vê que isso não está acontecendo na vida da pessoa, e que não vai acontecer, e aí você fala que não, a pessoa fica brava, e vai embora, de cara feia, passa meses, ela te procura, porque aconteceu, então, as pessoas, elas não gostam de ouvir o que a gente tem a dizer, né, certo, e às vezes tem, às vezes tem mesmo, um mentor, que se diz mentor e não é, e às vezes ela te, ela quer te enganar também, tem esse tipo de pessoa, né, por exemplo, quando a gente faz leitura, de cartas, num programa, se a gente começar a ler carta aqui, e aí uma pessoa vai perguntar para mim, uma coisa, chega a outra, vai perguntar para o outro, vai ter cinco respostas diferentes, é verdade, você estava falando no começo do programa, né, a pessoa fica procurando vários terapeutas, várias perguntas, e depois não sabe, onde mais existem as pessoas, que querem aquela resposta, e vai ir de profissional em profissional, até achar a resposta que ela quer. E o pior não é, que cada resposta, mesmo que não esteja certa, ela tem um sinal ali, ela tem que pegar aquele sinal, por exemplo, você não vai ficar com aquele cara, aí a outra fala, você vai, mas por que que ela falou? Peraí, ele já me bateu no passado, não, ela já me chifrou, então, alguma coisa tem ali, só que a pessoa, não, ela quer escutar, não, ele vai ser meu, ela vai ser minha. Agora eu vou além, que uma pessoa que vem procurar uma ajuda, ela está num momento crítico, concorda? Concordo, lógico, totalmente. Existe um espírito do lado dela, não existe? Lógico. E aí, se ela ficar fazendo as mesmas perguntas, o espírito brincalhão vai brincar, e vai fazer cada um querer falar uma coisa diferente, então, a gente precisa seriedade, né, no lado espiritual, a espiritualidade não é brinquedo. E o merecimento, né? O merecimento. A pessoa tem que ter o merecimento. Porque, aí você falou tudo, Dorinho, o merecimento, quando eu vejo as cartas, eu vejo algo que vai acontecer para a pessoa, se eu não acreditasse, se eu não acreditasse, que a gente pode alterar aquilo, eu não abriria mais. Então, tudo pode ser modificado, olha só, de novo aqui, de acordo com a lei maior, aqui nós temos, essa estrela aqui, ela é de Ogum, então, é a lei maior, e aqui Xangô, que é a estrela divina. A estrela está aqui, ó. Então, de acordo com o nosso merecimento, nós podemos, sim, alterar o nosso futuro, né? E você, Dorinho, foi um grande, grande merecedor, por ter ficado com a gente. Tô aí, tô na luta, ainda tô aprendendo, cheio de mestres, você vê aqui, só vem mestre, gente, eu nem sei, ó, tem a mestra, a Fátima Moral, tem a mestra Karen, tem a mestra Doriana, tem a mestra Nanda, tem, gente, aqui a TV Galáctica, é só mestre. E hoje eu convidei a Fátima, tá passando muito rápido o horário pessoal, eu vou falar pra ela falar dos cursos dela, do atendimento dela, e, lógico, deixando aquele gostinho de quero mais, porque ainda eu vou trazer mais a Fátima aqui, pra falar de novidades aí. Muitas! Gente, os cursos, eu tenho cursos presenciais e online, todos eles, eu coloco no meu site, que é o fatimamoral.com.br, existe um site também, somente pra mesa, que explica um pouquinho da mesa, que é mesa radionicadostronos.com.br, eu não sei se eu posso falar disso aqui, ó, do... Posso? Pode, lógico, eu vou estar lá. Então, vamos lá, vamos começar a fazer uma grande divulgação, porque em dezembro, dia 7 de dezembro, estou organizando o primeiro seminário de terapias holísticas, em São Caetano do Sul. Eu sou de São Caetano do Sul, fica vizinho da Grande São Paulo, fica no Grande ABC Paulista. Nós vamos reunir profissionais ali, com bastante capacidade e autoridade. Eu me posiciono hoje, Dorin, como uma pessoa que está treinando terapeutas. Certo. E é por isso que estou fazendo este seminário, para passar conhecimento para as pessoas. Positivo. Porque o conhecimento, ele liberta. E todas as pessoas que vão participar deste seminário como palestrantes, são pessoas que podem agregar na vida de cada um. Podem trazer conteúdos aí, para quem é terapeuta e para quem não é terapeuta também. Positivo. O que nós teremos neste seminário? Ufologia com a Karen Rodrigues. Eu creio que ela vai falar dos arturianos, é claro. E os alunos da mesa radiônica vão ficar muito felizes. Porque quando o assunto chega aqui na mesa, arturianos, eu só falo, gente existe, TV Galáctica. E é muito legal, assim. A gente vai fazer a cobertura lá, fica tranquilo. Interação. E terapia para animais. Quem vai fazer, quem vai falar sobre isso aqui é o nosso amigo Dorin. Opa. Tem se desenvolvido aí muito bem. Eu vejo seus vídeos, os animais, quietinho, como você hipnotiza esses bichinhos. Imagina, hipnotizo. Isso aí é... Então, é a terapia holística também para os animais. Nós teremos Javier de Menezes, que ele é autor de dois livros, A Ciência da Quirologia e Arte do Benzimento. Ele vai falar sobre leitura das mãos, e agora inédito, leitura dos pés. E ele utiliza a leitura das mãos e dos pés como diagnóstico para doenças. Nossa, que maravilha! Ele chama de quirodiagnóstico, e ele ensina, inclusive, com canetas coloridas, a fortalecer alguns traços para evitar algumas doenças. Nós teremos também a Patrícia Bortoni, que ela é a criadora da metodologia radiestesia genética, que foi minha professora também, e ela vai falar sobre casas doentes. E foi aquele assunto que eu falei no começo do programa, que me trouxe para a radiestesia. Nós teremos florais, e aí o sistema de florais que vai ser apresentado lá, vai ser o florais da mantiqueira. Eu vi que o Celso Zimão esteve aqui, em algum programa, esses... Infelizmente, ele ia estar... Ele ia estar... Como se diz no Hangout? Mas o YouTube, gente, ele deu uma travada agora, ele vai estar... Realmente, ele vai estar aí fazendo com a Karen de novo, porque o YouTube, ele colocou um novo software agora, que você tem que... Não pode fazer mais Hangout, mas graças a uns amigos aí, eles estão ensinando, a gente vai estar fazendo Hangout com ele, acho que daqui duas semanas. Ele tem um sistema de florais maravilhoso, floral de Santa Sara, floral de São Miguel Arcanjo, floral do Pai Nosso. Então, ele vai falar sobre os florais, e é ele mesmo que fabrica os florais, vai contribuir muito aí com os terapeutas que querem um sistema efetivo para trabalhar. Eu vou estar lá falando da Mesa Radiônica dos Tronos. Nós teremos também uma psicanalista que vai falar de como fazer do seu dom um negócio rentável. É a Kelly Lira, que foi uma das pessoas que desenvolveu comigo aqui, a quebra de magia, defesa e proteção áurica. E nós temos um apoiador, que é uma corretora de seguros, é a Bright Solutions, lá de São Caetano do Sul. Então, vai ser um dia inteiro, com muito conteúdo para vocês. Eu já tenho algumas informações no site, fatimamoral.com.br. A intenção é mesmo distribuir conhecimento para as pessoas. Positivo. Tá? Então, espero vocês, vocês e todos os profissionais aqui que eu estou falando. Vai ser um dia maravilhoso. Pessoal, a gente vai montar isso aí direitinho, conversar com a Fátima aqui. A gente vai estar passando para vocês o dia, tudo certinho. Mais próximo do evento, a gente vai estar divulgando aí, junto com a Fátima. Fátima, seus contatos, o atendimento seu, como é que funciona? Não falamos do seu atendimento. Não falamos do atendimento. Vamos lá. Vamos lá. Eu ainda estou dando atendimentos. Aos poucos, claro, quando a gente começa a ensinar e a se dedicar a desenvolver material, o tempo vai ficando escasso. Mas, meus atendimentos, vocês conseguem informações através do meu site, que é fatimamoral.com.br ou pelo WhatsApp 119-9892-6689. E, quando não tem agenda, eu tenho os meus alunos, ponta firme, que eu sei que já estão aí, já fazem parte, eu tenho um grupo que é o Mastermind. São pessoas que fizeram curso, que reciclaram, que fizeram estágio comigo na Mystic Fair. tem alunos que irão na Mystic e também atender agora em dezembro. Então, eu tenho uma turminha aí, ponta firme, que eu também posso indicar. Entendi. Mas é isso. Então, atendimentos e cursos, tudo lá no meu site, fatimamoral.com.br Fátima, foi um prazer você estar aqui. Dorin, eu que agradeço. E eu quero dizer para vocês aí, que acompanham o trabalho aqui da TV Galáctica, que as pessoas aqui, tanto Dorin quanto a Karen, são pessoas realmente de luz. São pessoas... Gente, falando português, claro. Quem é que iria trazer uma pessoa aqui para falar de uma outra mesa? Só uma pessoa de luz. Quando eu estava vindo, meu marido falou, mas peraí, você vai falar da sua mesa? Vou. Mas a Karen não tem a dela? Tem. O Dorin não tem a dele? Tem. Ele ficou assim. Eu falei, mas, né? Assim, são pessoas de luz. Gente, nós somos soldados. Soldados. Ensinando outros soldados a gente vencer essa batalha. Eu vou falar, não vou chamar o Dorin para o meu seminário, porque ele tem a mesa. Pode levar a mesa, inclusive, no seminário. Não vou chamar a Karen, porque ela tem a mesa arturiana. Não. É justamente por isso. porque na diversidade a gente se encontra. Eu não vejo a mesa arturiana como concorrente da minha. Eu não vejo a sua mesa como... Eu não vejo você nem como oraculista ali do meu lado na Mystic Fair, como o meu concorrente. Somos pessoas diferentes e estamos ali, torcendo junto. Então, gente, esse é o meu testemunho para vocês. e minha palavra de realmente agradecimento a você e a Karen por tudo que vocês são. Vou dar uma dica para vocês. Quem quiser conhecer a Fátima Moral, olha, gente, dia 14 e 15, ela vai estar no Mercado Místico lá. Vocês têm o gostinho de passar assim 15 a 20 minutos. A gente dá uma enrolada, aí a gente passa uns 15, 20 minutos, né, Fátima? E eu vou estar com uma vivência, com a mesa dos tronos, trazendo a energia de Ogum e Oxum junto para abrir caminhos, para a gente trabalhar aí uma nova fase. É, vamos estar todos, né? A Karen vai estar também palestrando, eu vou estar lá também atendendo, o pessoal está toda a família reunida. É isso que eu falo, gente, é uma família. Vamos se unir, vamos se amar, vamos começar a se respeitar. A partir da hora que você se respeitar, você vai conseguir respeitar as pessoas. A partir da hora que você se amar, você vai conseguir o amor verdadeiro para você. Se você quer um rei do seu lado, uma rainha, seja um rei, seja uma rainha, tá bom, meu rei? Muito obrigado, hein, Fátima? Gratidão. Seja sempre bem-vinda. Gratidão a todos vocês. E quem gostou da Fátima, gente, ela vai voltar aqui, tá bom? Beijo no coração do Wagner Dorin, programa Cristal Cósmico. Tchau, pessoal.